Depois vem a questão da verificação da documentação. Essa é uma parte interessante, tem uma sacada muito importante aqui que você precisa ficar atento. A questão com a verificação dos documentos é verificar os nomes, as datas e os locais. Essas são as questões importantes do documento. Se houver locais errados, datas erradas ou nomes errados, eles precisarão ser corrigidos. Entretanto, é importante saber que não é necessário ter o mesmo sobrenome do seu antenado. Então eu vejo muita gente fazendo o processo e mudando os documentos da família inteira, correndo atrás de RG, carta de motorista, tudo novo, porque fez uma mudança total nos documentos. Primeiro, você não precisa ter o sobrenome do seu antenado para conseguir a cidadania. Segundo, você só precisa corrigir aquilo que está inconsistente. Então eu vou dar um exemplo, novamente levando em consideração que o seu avô é o italiano. Em muitas certidões de nascimento, é declarado os pais e os avós. Então se o seu avô era o italiano e o nome dele está diferente, o seu documento precisa ser corrigido no nome dele. Não existe um problema, por exemplo, eu sou o Rafael Marchioli com L. Se o meu avô era do Aldo Marchioli com R, eu não preciso alterar o meu sobrenome nem o do meu pai. O que precisa ter consistência são os documentos e as referências a este meu avô. Em outras palavras, o nascimento dele fala Marchioli tem R, o casamento tem que estar Marchioli com R. Na certidão de nascimento do filho dele, o nome dele tem que estar Marchioli com R, mesmo que o filho dele seja Marchioli com L. Isso é uma coisa importante porque eu vejo muita gente tendo muito trabalho com retificação que não é necessário. Se você quiser fazer, você pode fazer isso, não é um problema, só uma escolha de cada um, mas não é necessário.